Aqui ó, então A ligação do USB, certo? USB 1, 2 e o 3 O guia, o que que é o guia? O guia é esse cara aqui ó É o que sempre tá faltando um, você tá vendo mano? Aqui ó, tá faltando um, ele é o guia Tá faltando um, ele é o guia Tá faltando um, ele é o guia, certo? Então mano, pra poder você ligar Na sequência certa Você sempre vai colocar o fio preto Do lado do guia Se você ligar ao contrário, o que você ligar No seu computador vai queimar, se você ligar o fone Vai queimar seu fone, se você ligar o USB Um exemplo, esse aqui é o meu fone É um exemplo, se eu colocar Se você ligar lá no computador e atrás, vai queimar O seu fone, vai queimar porque aqui Tá ao contrário, então você não pode errar aqui Porque vai danificar o que você pôr No seu computador, sendo fone Sendo mouse, o que você ligar ali Nas entradas ali, USB Aí como é que eu preciso pra não errar? Então, pra você não errar, você vai seguir o seguinte Esse macio, o guia, beleza? Você sempre vai deixar o preto O negativo, tá vendo? Tem uns colorido aqui e tem o preto O negativo Você sempre vai deixar ele do lado do guia Ou seja, vai ficar assim então O preto sempre do lado do guia Aqui, certo? Ele cachou Mas porém Aqui, se você fizer o contrário Deixar o preto longe do guia E você colocar O que você ligar lá no seu computador No gabinete, vai queimar Se você ligar o fone, vai queimar Por exemplo, o cara foi lá e ligou assim Já era Montou o computador Não, não vai acontecer nada Ele ligou errado Ele vai acontecer nada Não ligou ainda na... Só na hora que ele conectar Na tomada lá e... Não, na hora que ele conectar no gabinete Tá ligado? Vamos supor, sabe a entrada do USB que tem no gabinete? Sim Entrada do USB, entrada do fone Sim Na hora que ele conectar ali Que aí vai fazer a comunicação e energia aqui Aí queima Vai queimar o quê? O fone Que ele conectou Ah, entendi Não vai afetar nada aqui Aqui não mexe em nada Não vai afetar nada Vai dar o BO quando você... Vai dar o BO quando conectar Entendi Ele conectar, entendeu? Então tá Então pra poder não acontecer isso Bizu O preto sempre do lado do guia Sempre do lado do guia Vamos rapaziada, olha lá Beleza? Sempre do lado do guia O fio preto Sempre do lado do guia O guia é o que tá faltando Sempre tem um só Ele é o guia Tá vendo os outros? Tudo tem dois Tem dois O que tem um é o guia Então beleza Esse cara é o guia Então o preto vai ficar do lado dele Esse cara é o guia Fica do lado dele É o modo certo, beleza? Sim Agora, você não pode se enganar Por quê? Nenhuma coisa também Esse aqui Ele tá certinho, ó Dois, quatro, seis Dois, quatro, seis, oito Sim Dois, quatro, seis, oito Beleza? Sim Vai sobrar aqui, ó Beleza? Aí ele vai ficar aqui, ó Certo? Você ligou aqui, ó O preto tá pro lado do guia Você ligou, beleza? Pode ver que você não precisou Colocar nada aqui em cima Aí tá funcionando suave Tá funcionando, certinho Agora Tem conector diferente Olha esse conector aqui, ó Esse aqui Pode ver aqui, ó Tá vendo os furinhos? Aqui não tem furinho Sim, tem Entendeu? Então, mano Você vai deixar assim, ó Você não pode assustar Quando você ligar aqui em cima Tá vendo, ó Liguei, ó O preto tá do lado do guia Sempre O guia eu não tô usando Ele tá encaixado aqui Mas não tem fio aqui, ó Isso aqui tá morto, tá ligado? É o conector certinho, entendeu? Ele encaixa Esse aqui não tem como errar É só você deixar o preto Sempre do lado do guia Sempre o preto do lado do guia Já era Isso não pode esquecer, mano Não pode esquecer Mano, sabendo isso O preto do lado do guia já era Aqui, ó O preto tá aqui, ó O guia tá aqui, ó Nessa posição O preto começa aqui, ó Tá ligado? Aqui não tem nada Eu cobri o guia Sim Mas não tem nada aqui Entendeu? Não tem nada, viu nada Aqui eu não cobri o guia Mas o preto continua A partir do lado do guia Tá ligado? Certo, certo Entendeu, mano? Isso é muito importante saber Tem mais alguma coisa? Não, só isso Só isso? Só isso Só essas ligações Tá perfeito Não vai errar Top, top Pegou esse macete aqui Do negativo Não, isso aí eu não esqueço O lado do guia Tá certo Mano, tô bem, cara